Olá telespectador, você certamente já deve ter pensado que vivemos numa sociedade repleta de informações, algumas delas dispensáveis, outras obrigatórias, e é até exagerado. O tempo todo é criado algo novo, às vezes deixando obras passadas para trás, esquecidas. Mas na indústria dos videojogos, o excesso é valorizado e nada fica para trás. Obrigatório é relembrado e por raras vezes lapidado através de remakes. E hoje vamos falar sobre o especial e colossal Shadow of the Colossus Remake. Em janeiro de 2018, a indústria foi abençoada com mais um remake de uma obra obrigatória, o especial e muito aguardado Shadow of the Colossus. Esse que simboliza mais que um jogo, uma experiência totalmente diferente de qualquer outra. A nova versão não só possui novas curiosidades e belos gráficos, mas também traz uma nova perspectiva. E assim, é alterado apenas justamente o necessário. A ideia geral de jogos como Shadow of the Colossus é transmitir uma experiência o mais próxima possível do real, com mecânicas de jogabilidade simples. Esse minimalismo presente no jogo cria um contraste com o já mencionado tubilhão de informações propagado por grande parte dos produtos multimídia atuais. Se o foco principal é a mecânica da relação do personagem principal, Wander, com seu cavalo, explorando em busca de criaturas colossais para as derrotar, o que é necessário estar no jogo para isso? Literalmente apenas um mundo onde esses seres gigantescos possam existir, uma forma de encontrá-los e uma forma de derrotá-los. Pronto, é só isso. Não é preciso de mais nada. O grande problema de colocar apenas o necessário é o que acaba por tomar conta do jogo, o vazio. Mas as capacidades do vazio são sempre tão bem exploradas por Fumita Ueda que o problema se torna uma qualidade. O vazio que sentimos no jogo é algo que apreciamos. Nós não tememos pensar sobre ele. É um vazio que nos preenche. Ele acontece quando estamos entre uma montanha e uma torre antiga, então nos deparamos com pensamentos e perguntas que antes não tínhamos. Na verdade, não podíamos ter, pois estávamos com tudo na cabeça. Depois de experimentar esse vazio e todo o encanço desse mundo pela primeira vez, é impossível não fugir novamente para a terra dos colossos. Em jogo de colossos, assim como em qualquer jogo, é necessário haver um obstáculo. Um inimigo que dificulte o personagem de realizar o seu objetivo. Mas diferente dos outros jogos, aqui não há uma explicação do porquê os inimigos são malignos. Wander tem como único objetivo salvar sua mana. E para isso, sua única opção é seguir cegamente as ordens de uma entidade que afirma poder salvá-la. E em troca de um favor. Derrotar os 16 colossos que habitam aquelas terras. Algo importante a mencionar é que a terra dos colossos é proibida. E mais importante ainda, é a parte do mundo real. Uma forma de viagem no tempo. E percorrendo esse mundo proibido, questionando-nos tudo. Qual é o nosso propósito? O que são as escritas colossais? Qual é o passado desse lugar e por que é tão isolado? Mas qualquer que seja essas propostas e o significado do mundo, depende completamente de cada jogador. Pois nada está definido. Neste mundo não conhecemos nada. Assim como o protagonista, temos certeza apenas de sua beleza silenciosa. Essa vida colossal comenta sobre o próprio meio em que ela habita. Ela comenta sobre a natureza do seu redor e faz com que o jogador sinta a importância que cada uma dessas vidas tem naquele mundo. É espantoso quando encontramos um colosso voando pelos ares. E então é indescritível quando descobrimos que temos de voar pelos ares agarrado nele para o derrotar. Ou então quando descobrimos que é preciso mergulhar em águas profundas juntamente com um colosso que parece cobrir toda aquela profundidade. Os sentimentos são vários quando estamos em uma dessas originais e épicas batalhas. Desde medo e incapacidade até admiração e contemplação. Quanto mais colossos matamos, mais decidimos que estamos diante de maravilhas incompreendidas. Esse sentimento é traduzido através da música heroica que é brutalmente cortada por uma mais monocólica. Assim que a nova criatura cai sem vida em seu próprio habitat. O jogo aborda também a natureza humana. Tanto julgamos o protagonista no final do jogo ao pensarmos em toda a sua ingenuidade. Ao seguir cegamente os pedidos de uma voz sem corpo ou nome. Mas quantos de nós não faríamos o mesmo? Criámos uma ligação com o Wanda. Afinal, temos exatamente a mesma experiência e conhecimento daquele mundo. O protagonista não deixa de ser um rapaz que não faz a menor ideia de onde ele está. Muito menos do que está a fazer. Essas características de desespero, despreparo e ignorância do protagonista são demonstradas de muitas formas. Uma delas é através da jogabilidade e interatividade. Por exemplo, simples movimentos de ataque que o protagonista faz de forma toda desengonçada e desequilibrada. Concluímos que não é um correr obledoso e que não tem a mínima noção do que estava a executar. O jogo é sobre a experiência, é sobre relações entre seres e o sentimento que quer passar através disso tudo. A mecânica utilizada é a liberdade de exploração e pensamentos, sem querer até acabamos por criar a nossa própria teoria, através do sentimento que temos ao jogar. É, portanto, diferente para todos. É uma obra de arte desde a versão original de 2005. Nesta mesma, a tecnologia em relação aos videojogos não permitia propriamente um conteúdo visual apelativo, mas as soluções encontradas foram bem pensadas. Por exemplo, a neve contribui para a sensação desconhecida e ao mesmo tempo omite a falta de qualidade gráfica e desempenho dos hardwares e softwares da época. Mas se um dos poucos problemas do original são o desempenho em partes mais complexas, jogo de câmeras e a qualidade visual, é justamente aí que está o maior valor deste último remake. O ângulo da câmera posiciona o personagem sempre em um dos cantos da tela, criando uma composição cinematográfica que tanto cabe nessa obra. Tudo isso torna o remake numa arte muito particular, bela como um produto cinematográfico, imersiva como um videojogo. Fazem 18 anos desde que fomos abençoados com esse jogo. Não só foi uma mudança impactante na indústria dos jogos, mas também transformou diversas vidas. Falamos muito sobre o vazio, mas o que esse jogo traz é justamente o vazio que precisamos. E é notável que o jogador que começa o cavulgando em direção ao primeiro do colosso, não é o mesmo que termina o jogo.